Quando o condutor coloca o veículo em marcha atrás, a câmara na tampa do porta-bagagens oferece uma perspectiva da zona atrás do veículo no ecrã multifunção. O desenho móvel, representado a azul no ecrã, indica a trajetória do veículo em relação à posição do volante. As linhas coloridas no indicador fixo indicam a distância por trás do veículo. Verde para um obstáculo a cerca de 150 cm de distância, amarelo para um obstáculo a cerca de 70 cm de distância e vermelho para um obstáculo a cerca de 30 cm de distância. A câmara de marcha atrás também permite ao condutor identificar objetos em movimento por trás do veículo. Este sistema é ativado a partir do ecrã multifunção e os parâmetros de imagem podem ser ajustados. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?